Glória ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. No nome de Jesus. Aqui é o seu irmão em Cristo, o pastor Ederson Vieira. Eu estou aqui na mata, nesse momento, nessa oportunidade, para estar orando a Deus pela sua vida. Para estar buscando o favor do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. No nome do Pai, do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui para o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13, assim, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é no nome de Jesus Cristo. É de todo o nosso coração, é de todo o meu coração, que eu estou aqui nesta mata, a estas horas da noite, e joelhos dobrados, para orar por você. Para buscar o socorro de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu peço que você me acompanhe até o final. eu peço que você faça essa oração com fé, para que Deus venha nos ouvir, nos atender, segundo o seu amor e infinita misericórdia, para que você possa ser fortalecido, renovado, restaurado, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Vamos nesse momento, vamos nesta oportunidade, orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, todo poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que eu estou aqui nesta mata, meu Deus, de joelhos dobrados, ó Pai, diante de Tua presença, ó Deus, meu Deus, eu estou aqui consagrando, ó Pai, santificando, ó Deus, a minha vida, ó Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a vida do Seu povo, dos Teus escolhidos, para que o Teu povo, ó Deus, venha ter vitória, ó Pai, sobre a vida deles, meu Pai. Senhor, eu peço-te, ó Deus, neste momento de fé, eu peço-te, ó Deus, nesta oportunidade, venha me revestindo, ó Pai, de poder, venha me revestindo, ó Deus, de autoridade, de unção e de virtude, ó Pai, desde o alto céu, oriando a labaia, meu Deus, manifesta, meu Pai, sobre mim, meu Rei, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão e a Tua piedade, meu Deus, no nome do Senhor, Senhor Jesus, usa de benevolência para comigo e me atende, ó Pai, desde o alto da Tua santa habitação, Senhor, eu estou aqui nesta mato, ó Pai, com o corpo de obreiro da Igreja Pentecostal, Aliança Eterna, Ministério Missões, ó Deus, em uma batalha espiritual, meu Pai, para que o Senhor venha lançar por terra, meu Deus, todo o mal, para que o Senhor venha repreender, meu Pai, todos os principados e potestade, para que o Senhor venha lançar por terra, meu Pai, toda a hoste espiritual da maldade, que está nos lugares celestiais, meu Deus, estamos aqui nesta batalha, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nesta guerra, meu Pai, no nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, porque nós cremos na Tua palavra, a qual o Senhor velas para cumprir, meu Deus, Senhor, envia, meu Pai, o socorro desde o alto céus, venha, meu Deus, dá ordem aos Teus anjos, ó Pai, ao nosso respeito, ó Deus, em nome do Senhor, Jesus Cristo, oh, ricalabastê, rianda neve, andar a vassuíra, meu Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o Vosso coração, meu Deus, é de todo o meu coração, meu Pai, que eu estou aqui, meu Deus, nesta mata, ó Deus, orando ao Senhor, é de todo o meu coração, meu Pai, que eu estou aqui, nesta mata, ó Deus, clamando ao Senhor, invocando ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, manifestar, meu Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos Teus filhos e filhas, meu Pai, o Teu amor e a Tua misericórdia desde o alto céus, meu Deus, nesse momento de fé, meu Pai, nesse momento de oração, meu Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor vai repreendendo agora, ó Pai, na vida desta pessoa, a angústia, meu Pai, a tristeza, meu Pai, o desgosto, ó Pai, a armargura, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles possam ter, meu Pai, uma vitória, com sabor de mel, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, neste propósito, nesta batalha espiritual, para que o Teu povo, para que o Teus escolhido, para que os Teus eleitos, para que os Teus filhinhos e filhinhas, que buscam socorro, vindo da parte do Senhor, venham ser felizes e abençoados, ó Deus, em todas as áreas da Sua vida, meu Pai, no nome de Ariandala Baia, Deus vivo, Deus maravilhoso, Deus todo poderoso, meu Pai, milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas, meu Deus, tem me procurado, ó Pai, nos quatro cantos desta terra, meu Deus, pedindo oração ao Teu servo, então te peço, meu Deus, venha me ouvir, venha me atender, venha honrar a fé desse homem, desta mulher, venha honrar a fé destas pessoas, ó Deus, que tem me procurado todos os dias, ó Pai, pedindo oração, venha atender a cada um, meu Pai, segundo as suas necessidades, venha trabalhar na vida de todos, ó Deus, usando recamados, e a ricamados, cadai, Uriandala Baia, venha atendendo, meu Deus, venha atendendo, meu Pai, segundo o Teu amor, segundo o meu Deus, a multidão da Tua misericórdia, Uriandala Baia, ó Deus, glorioso, ó Deus, majestoso, a Tua palavra diz, ó Deus, em Jeremias 33, verso de número 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, meu Deus, nós estamos aqui, clamando ao Senhor, nós estamos aqui, invocando ao Senhor, para que o Senhor venha socorrer, para que o Senhor venha enviar o socorro, desde o alto céus, para que o Senhor venha manifestar a cura e a libertação, o favor e a vida, meu Pai, sobre a vida de todos, ó Deus, que se aproximam de Ti, em espírito, em verdade, meu Deus, nesse momento, ó Deus, eu te peço, meu Pai, libera, meu Deus amado, uma unção de libertação, uma unção de cura, sobre o meu ministério, sobre a vida de cada obreiro, sobre a vida de cada obreira, que está aqui comigo, nesta mata, concentrado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, vem a Mareca, manda a Gacébria, vem a Darabassuíra, inflou a neve, a Darabassuíra, vem me ouvir, meu Deus, venha, meu Pai, me atender, ó Deus querido, vem nos escutar, ó Deus maravilhoso, vem ouvir o nosso clamor, vem ouvir, meu Deus, vem manifestar a cura e a libertação, vem manifestar o favor e a vida, vem manifestar o milagre, desde o alto celos, ó meu Pai, ó meu Deus, vem abençoar os Teus filhos e filhas, meu Deus, que estão neste mesmo propósito, que estão nesta peleja, nesta batalha, nesse combate espiritual, juntamente comigo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, no nome Ereca Labaste, ó meu Deus, meu Deus amado, glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, há poder no nome e no sangue, há poder no nome e no sangue, há poder no nome e no sangue, meu Deus, meu Deus amado, meu Deus maravilhoso, meu Deus todo poderoso, ó pastor da glória, ó pastor da glória, ó Deus de Israel, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Deus, Tu és o único Deus, que é digno de ser louvado, que é digno de ser adorado, na beleza da Tua santidade, meu Deus, venha-nos ouvir, meu Deus, venha-nos socorrer, meu Deus, venha-nos atender, meu Deus, venha-nos escutar, meu Deus, riandala baia, riandala baia, riandala baia, riandala baia, meu Deus, meu Deus amado, meu Deus, manifesta o socorro desde o alto céus, lança por terra, meu Pai, todo o jugo de Satanás, lança por terra agora, meu Deus, todo o jugo do diabo, na vida desse homem, desta mulher, vai lançando por terra agora, meu Deus, vai despedaçando agora, meu Deus, vai despedaçando, meu Deus, vai despedaçando, vai despedaçando todo o jugo, meu Deus, vai julgando, ele quer lembrar suíra e floma, neve andar a vassuíra, lança por terra, meu Deus, todo o mal, e nos dá vitória, e nos dá auxílio, desde o alto céus, reque manda suíra, e no meriandala baia, meu Deus, do que mandala faz tui, que floma, neveas, ergue andou, mandara a vassuíra, isso, isso, do que mandarei pra andar a vassuíra, meu Deus, meu Pai, libera agora uma unção de cura, meu Deus, liberta essa mulher do câncer, esse homem do câncer, liberta essa criança do câncer, da leucemia, vai libertando, vai curando agora, Deus, isso, isso, mandou quem mandara a vós, isso, reque manda a gai, vai curando, ó Deus, isso, vai operando, ó Deus, vai fazendo a tua cirurgia espiritual agora, ó Deus, isso, tira o câncer, o caroço, o miômbano, reque andou, isso, vai operando, vai repreendendo os principados espíritos de enfermidades, isso, mandara a vós, reque andou, vai repreendendo agora, Deus, vai repreendendo agora, mandara a vassuíra, do que mandou lá, bandagás, vai repreendendo agora, ó Deus, toda a fúria do diabo, vai repreendendo agora, meu Deus, rapaz, vai liberando essa pessoa das opressões do diabo, isso, ó Deus, queima, 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 isso, isso, do que mandou fala, mandagás, espírito da depressão, espírito da síndrome do pânico, você que recebeu um trabalho de macumba para destruir a vida desse homem e desta mulher, vai saindo agora, Satanás, vai saindo agora, espírito da depressão, espírito da síndrome do pânico, espírito bipolar, espírito da loucura, vai saindo agora, espírito lunático, vai saindo agora, espírito que faz esta pessoa ter ataques epiléticos, sai, de que mandou rependai, sai, de Rianda-Lapaia, em nome de Rianda-Néveas, em nome de Jesus, sai daí, Satanás, sai desta casa, demônio, sai daí, legião, sai daí, eu determino no nome de Jesus Cristo, eu determino no nome de Jesus Cristo, Satanás, sai de dentro desta casa, sai de dentro desta residência agora, diabo, sai daí, demônio, sai daí, Lucifer, Pombagiras, sai daí, Maria Padilha, Maria Bulambo, você que tem lotado para destruir esse casamento, esse relacionamento, a vida sentimental desta pessoa, sai daí, Satanás, sai daí, demônio, em nome de Rianda-Lapaia, sai daí, sai daí agora, sai daí, sai daí, isso, mandou, mandai, Orianda-Lapaia, meu Deus, envia lá, meu Pai, o anjo da presença do Senhor, isso, envia ele agora, Deus, isso, e vai dissipando todo o mal, isso, arrepiador, mandá-se-a, isso, isso, confirma, meu Deus, confirma, meu Pai, a libertação, confirma, meu Deus, a cura e o milagre, isso, ó Deus, Deus, que todo o espírito de confusão venha a cair por terra agora, que todo o mal, meu Pai, seja repreendido na vida desta pessoa, tudo aquilo que faz essa pessoa chorar, tudo aquilo que faz essa pessoa sofrer, meu Deus, vai tirando da vida dela agora, vai tirando do caminho dela, meu Pai, tudo aquilo que causa sofrimento, isso, meu Deus, vai tirando do caminho desta pessoa, tudo aquilo que causa sofrimento, tudo aquilo que causa angústia, tudo aquilo que causa tristeza, meu Deus, vai repreendendo, isso, 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 mandou que mandar a vassoura, isso, vai repreendendo, ó Deus, vai repreendendo, ó Deus, isso, vai queimando todo o mal, meu Pai, em nome de Irianda, lá baias, isso, não que mandou que mandar a vassoura, isso, não que mandou que mandar a vassoura, meu Deus, que o Teu Espírito venha entrar dentro desta casa, deste lar agora, que o Teu Espírito venha entrar na vida desta pessoa, meu Deus, e venha libertá-la de toda angústia, de toda tristeza, de toda amargura agora, meu Deus, que esta pessoa venha sentir a paz do Senhor, meu Pai, que ela venha sentir o alívio, o refrigério, vindo da parte do Senhor agora, meu Deus, em nome de Calabaste, em nome de Andalabaia, em nome de Pai, em nome de Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Calabaste, em nome de Andalabaia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Deus vivo, ó Deus glorioso, Senhor, que por nós tudo executa, meu Deus, eu estou aqui nesta batalha, meu Deus, peço que o Senhor venha libertar, meu Pai, venha libertar, meu Pai, aqueles que estão presos em vícios, ó Deus, aqueles que estão presos em vícios de droga, de bebida, de cigarro, venha liberando agora, meu Deus, venha curando os paralíticos, ó Deus, os tetraplégicos, ó Pai, visita os hospitais, ó Deus, visita os desenganados pela medicina, ó Deus, visita todos os enfermos, ó Pai, nas suas enfermidades, e cure e liberta agora, meu Deus, confirmando a Tua Palavra, ó Pai, respondendo a nossas orações, ó Deus, em nome Arianda Neve, meu Deus, meu Deus, Senhor, eu oro pela felicidade desse homem, desta mulher, eu oro pela felicidade desse casal, desta família, meu Deus, Senhor, vai lançando por terra toda a confusão que Satanás tem armado nesta casa, nesta família, na vida desse casal, meu Deus, repreende toda a confusão agora, meu Pai, lança por terra agora todo o mal, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, oh mandas, mandai, mandai, meu Deus, derrama, meu Pai, sobre o nosso ministério, uma unção poderosa, meu Deus, um poder poderoso, meu Pai, confirma, meu Pai, o nosso ministério, ó Deus, com curas e libertações, oh meu Deus, vem abrir sempre, ó Pai, a nós, ó Deus, a porta da Palavra, ó Deus, para que nós sempre venhamos ter uma mensagem, oh Pai, um conselho, meu Deus, para dar os Teus escolhidos, oh Pai, para trazer aos Teus eleitos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, meu Deus, vem ouvir as nossas orações, vem ouvir o nosso clamor, meu Deus, vem ouvir, meu Deus, a voz das nossas palavras, meu Deus, abençoe o meu ministério, abençoe, meu Pai, a minha vida espiritual, abençoe a minha esposa missionária Érica, meu Deus, abençoe a minha filha Mariana, meu filho Geraldo, meu filho Ismael, minha filha Isabel, minha filha Isabele, meu filho Ezequiel, abençoe a minha casa, abençoe a minha família, meu Deus, vem nos livrar das retaliações, dos ataques, do inimigo, livra-nos, oh Deus, da inveja, do olho gordo, livra-nos, oh Pai, dos trabalhos feitos, das obras de macumba e de feitiçaria, livra-nos, oh Pai, dos ataques do inimigo, oh Deus, seja a nossa proteção, seja o nosso escudo bronquial, o nosso guarda fiel que não toscaneja, meu Deus, guarda a minha família, guarda, meu Deus, a família de todos aqueles que oram comigo, que busca a Tua presença juntamente comigo, meu Deus, meu Deus, eu te peço, meu Pai, aonde for ouvida esta oração, aonde entrar esta oração, meu Deus, que algo maravilhoso, meu Pai, venha acontecer na vida destas pessoas, nessa casa, nessa família, na vida de cada membro desta família, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, orianda na baia, meu Deus, abençoa os empresários comerciantes, abençoa as empresas, os comércios, meu Deus, abrindo a porta da prosperidade, abençoa os trabalhadores, oh Deus, abrindo a porta da prosperidade a todos os trabalhadores, oh meu Deus, dê uma oportunidade de emprego a todos os desempregados, a todos aqueles que oram e clamam diante de Tua presença, pedindo uma oportunidade de emprego, meu Deus, venha meu Pai, honrar a fé dos Teus filhos e filhas, que eu te pede uma oportunidade de emprego, que eu te pede, meu Deus, uma oportunidade de trabalho, o nome é Arianda na baia, meu Deus, amado, meu Deus, Senhor dos Exércitos, oh meu Deus, a Tua palavra diz, oh Pai, em Jó, capítulo 8, versículo de número 5, assim, mas se de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por Ti, e restaurará a morada da Tua justiça, oh meu Deus, a palavra continua dizendo, oh Pai, o Teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o Teu último estado, crescerá em extremo, oh Deus Altíssimo, nós estamos aqui nesse momento, nesta oportunidade, clamando ao Senhor, meu Deus, invocando ao Senhor, meu Pai, venha nos ouvir, meu Deus, venha nos atender, venha nos socorrer, meu Deus, venha enviar socorro do céu, meu Deus, apressa-te, oh Pai, em nosso favor, apressa-te, oh Deus, em favor desse homem, desta mulher, oh meu Pai, o desespero desta pessoa, olha a angústia, meu Deus, vai dissipando isso agora, meu Deus, que a paz do Senhor, meu Pai, venha pairar, meu Deus, sobre este coração, oh meu Pai, se porventura, oh Deus, esta pessoa está oprimida pelo diabo, se ela está oprimida por Satanás, meu Deus, esse mal seja repreendido ele agora, em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa venha receber a sua libertação, a sua cura, o seu milagre, para a glória e honra do Teu santo nome, meu Deus, vai repreendendo agora, oh Pai, toda a opressão do diabo, vai repreendendo agora, oh Pai, toda a fúria de Satanás, meu Deus, contra a vida destas pessoas, meu Pai, vai repreendendo agora, meu Deus, vai libertando agora, vai lançando por terra a opressão, vai apagando, oh Pai, todos os dardos inflamados do maligno, vai apagando toda a seta diabólica, oh Deus, em nome de Andalabaia, meu Deus amado, meu Deus todo poderoso, Senhor, vai ungindo, vai tocando, vai abençoando, meu Deus, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, vai confirmando o milagre, vai confirmando, oh Pai, a cura e a libertação, restaura o casamento, a família, a vida sentimental, meu Pai, que esta pessoa venha ser feliz no amor, que esta pessoa, meu Deus, venha ser completa e realizada, meu Pai, em todos os sentidos da Tua vida, meu Deus, visita, meu Deus, visita, mandara a vassoura, esta família, meu Deus, visita esta mulher, meu Pai, o seu esposo, visita a Tua filha, meu Deus, vai libertando, oh meu Pai, venha abençoar, meu Pai, toda esta família, o filho, a filha desse casal, vai abençoando, meu Deus, vai agindo, oh mandagás, vai agindo por Teu amor, por Tua misericórdia, quantas pessoas, meu Deus, passando por necessidades financeiras, quantas pessoas, oh Pai, sem comida, sem alimento diário, tem misericórdia, meu Deus, vai repreendendo o espírito da miséria, meu Deus, nos quatro cantos desta terra, vai repreendendo o enxu da miséria, meu Deus, o enxu da amarração, do impedimento, vai repreendendo esse encosto, oh Pai, que não deixa esta pessoa prosperar, vai repreendendo esse mal, meu Pai, que não deixa esta pessoa sobressair, vai repreendendo todo o mal, meu Pai, que tem amarrado, oh Deus, Deus, a vida desse homem, desta mulher, vai repreendendo agora, meu Deus, vai repreendendo agora, meu Deus, meu Pai, eu abençoo e consagro e ofereço esta oração ao Senhor, para curas e libertações, oh Deus, meu Pai, no lar que for ouvida esta palavra, esta oração, meu Deus, que pessoas venham alcançar o Seu milagre, a cura e a libertação, meu Deus, para a glória e para a honra do Teu santo, e bendito o nome, Pai querido, Pai amado, Senhor dos senhores, vai curando, oh Deus, vai libertando, oh Padre, vai lançando por terra, meu Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado a vida destas pessoas, meu Deus, eu oro agora, meu Pai, nesse momento de fé, desfazendo obras de macumba, Pai, que tem sido feito nas matas, eu desfaço na autoridade, no poder do nome de Jesus, trabalho de macumba feito na mata, nos montes, nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nos riachos, nos ribeiros, nos centros de macumba, de umbanda, de quimbanda, no candomblé, meu Deus, aonde está sendo feita uma simpatia, uma macumbaria, uma bruxaria, uma obra de voodoo, uma obra de encantamento, oh Deus, uma obra de margia negra, oh Pai, eu desfaço e anulo agora, meu Deus, sobre o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, oh Deus, isso, meu Deus, isso, mandará vai, isso, mandarei, mandagai, vai cortando, vai anulando, meu Deus, vai desfazendo agora, meu Padre, envia o anjo do Senhor ali, meu Pai, ah, meu Pai, envia o anjo do Senhor, aonde tem uma pessoa que é vítima de macumba agora, se ela comeu um trabalho, oh Deus, que ela venha colocar para fora agora, meu Pai, em nome de Andalabaia, isso, mandará vasuíra, que ela venha colocar para fora, meu Deus, esse trabalho de macumba, esse trabalho de feitiçaria, meu Pai, esse trabalho de margia negra, meu Deus, em nome de Andalabaia, isso, meu Deus, desamarra mesmo, oh Pai, vai abrindo caminhos, oh Deus, vai quebrando os ferrolhos de ferro, meu Pai, vai despedaçando as portas de aço, meu Deus, vai lançando por terra tudo aquilo que atrapalha esse homem, tudo aquilo que atrapalha essa mulher, tudo aquilo que atrapalha esse casal, isso, meu Deus, vai lançando por terra, vai lançando por terra, meu Deus, vai lançando por terra pelo poder que há no nome e no sangue, no nome e no sangue de Jesus Cristo, Satanás está vencido, Satanás, tu estás vencido, tu estás derrotado pelo poder que há no nome e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sai desta casa, Satanás, sai da vida desse homem e desta mulher, sai da vida desta pessoa, sai do caminho dela agora, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus de paz, oh Deus de fortaleza, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos de Israel, meu Deus, venha honrar, meu Pai, nossa fé, venha honrar, meu Pai, o propósito do nosso coração, venha nos ouvir, meu Deus, desde o alto da Tua santa habitação, meu Pai, porque é a Ti dirigindo-nos a nossa fala em oração, orianda-la-baia, ri-cados, cadós, re-pe-andou, mandás, ui, re-plome-fala-mandás, i-a-re-que-mandás, meu Deus, meu Deus, que haja uma restauração agora, meu Deus, que haja uma libertação agora, Deus, que haja manifestação de cura agora, meu Deus, nos quatro cantos da La Tierra, meu Padre, meu Deus, salva os presidiários, alcança, oh Deus, é cada um deles, as presidiárias, os menores infratores, liberta os criminosos, oh Deus, os drogados, os alcoólatras, os fumantes, liberta as meretrizes, os homens afeminados, oh Deus, vai libertando, oh Deus, vai lançando por terra todo mal, toda amargura, meu Deus, que a vida desta pessoa, meu Pai, venha se transformar em doçura agora, meu Pai, para a glória e honra do teu nome, oh Deus, porque a pessoa que tem a presença do Senhor, ela tem uma vida doce, ela tem uma vida, meu Pai, adoçada pelo teu Espírito Santo, ela tem uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, mesmo enfrentando lutas, tribulações, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem doçura, meu Deus, porque o teu Espírito Santo, oh Pai, ele faz isso nas nossas vidas, oh Deus, derrama do teu Espírito sobre nós, derrama do teu Espírito, oh Pai, sobre cada vida, meu Pai, sobre cada alma, meu Deus, que a te clama, meu Pai, em Espírito e em verdade, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus majestoso, oh Deus, honra, meu Deus, a nossa fé, honra, meu Deus, o propósito do nosso coração e atende-nos, oh Pai, desde os altos céus, meu Deus, porque estamos aqui em favor das almas, porque estamos aqui, meu Deus, em favor da Igreja Pentecostal Aliança Eterna, Ministério Missões, aqui na cidade de Franco, oh Deus, interior de São Paulo, meu Deus, venha honrar a nossa fé, venha abençoar as campanhas, oh Deus, que temos feito na nossa igreja, meu Pai, abençoa a campanha, meu Pai da vitória, abençoa a campanha de sexta-feira, abençoa os nossos cultos, oh Deus, que venha ser cultos maravilhosos, que venha ser cultos abençoados, ó Pai, consagrados pelo Teu Espírito Santo, cultos de poder e de unção, meu Deus, venha nos usar, meu Deus, na nossa igreja, no nosso ministério, com autoridade, poder e doutrina, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, venha usar, meu Pai, o corpo de obreiros, oh Deus, venha ser conosco nesta guerra, venha ser conosco, meu Pai, nesta batalha, nesta peleja, meu Pai, espiritual, Deus vivo, Deus amado, muito obrigado, oh Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estar aqui nesta mata orando, de estar aqui nesta mata buscando o favor do Senhor, meu Deus, eu abençoo a vida do Teu povo, eu abençoo a vida de todos aqueles que têm orado juntamente comigo, eu abençoo a vida de todos aqueles que têm ouvido as nossas orações, no poder e na autoridade do nome de Jesus, coloco, meu Pai, o pedido de oração de todos nas Tuas mãos, coloco a vida de todos nas Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de Ricalabastê, repiando, mandou, mandou quem manda a flai, ripiando, mandar a ave a suíra, rei, mandou o suíra e flor, em nome de Ricalabastê, confirma, meu Pai, a nossa oração com curas e libertações, restauração e restituição, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre, chegue a Ti, meu Pai, a minha humilde oração, como o cheiro suave a Tua narina, meu Pai, melodia para os Teus ouvidos, oh Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e eu peço, meu Deus, encarecidamente, confirma, meus humildes orações, as orações do corpo de obreiros da Igreja Aliança Eterna, com curas e libertações, com sinais e prodígios, para glória e para honra do Teu Santo e Bendito Nombre, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, é aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, em Cristo Jesus, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus realize o desejo do Teu coração, que Deus venha honrar a Tua fé, que Deus venha Te favorecer, manifestando sobre a Tua vida a paz do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo sobre a Tua vida, o melhor de Deus, em o nome de Jesus, até o próximo momento de fé, até a próxima oportunidade, em o nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém.